Em que momento o senhor percebeu, teve a certeza de que não tinha mais autonomia para continuar no cargo? Essa é a pergunta bem objetiva do senhor? Exatamente. O relator perfeitamente completou. Naquela semana, teve uma fala do presidente ali na saída da Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado, e cito o meu nome especificamente. Na véspera, pelo que eu vi, ele tem uma reunião com empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido. À noite tem uma live, onde ele coloca que espera que no dia seguinte vá acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. E aí, no dia seguinte, eu peço a minha exoneração. Muito obrigada. Muito importante essa informação do senhor. O senhor chegou a receber ordens diretas do presidente da República para mudar o protocolo sobre o uso da cloroquina? Não. Não, a gente conversava e ele comentava que ele tinha a posição dele, mas uma ordem eu nunca recebi. Perfeito. O que levou a sua demissão? Foi a live, o anúncio? Não, foi aquela sequência que mostrou que eu não teria autonomia para conduzir. E ali não tinha sentido eu continuar. E até em respeito ao presidente, a posição dele, ele que me colocou lá, ele que foi eleito pela sociedade, então até numa posição natural, se o natural, já que não havia uma autonomia e isso era um pré-requisito básico para eu continuar, a única, o que eu, na minha opinião, naquele momento certo seria eu sair. Obrigado. 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 Obrigado.